E aí, rapazes, eu tô aqui no meio, aqui, vamos logo, tô dizendo, vem pra cá, rapaz, se eu analisar, a gente não falei o vídeo, já tá aqui, onde foi o evento, aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio do pessoal, pra gente, a nossa academia é pequena, mas eu tenho coração de mãe, sempre me abro mais duro, aí eu tava conversando com o Santos, eu tô dizendo que aqui é revanche, pra vocês, tem revanche, ou não tem? Não, não é, não é só o momento, é um trabalho mais bonito, e a gente tem gente com futsal, a gente sempre conversa aqui, a gente faz a mesa, a gente é adversário, dentro de quadra, mas a gente tem uma equipe que não tem estrela, ninguém quer ser estrela, a gente só quer participar, a gente não entra numa equipe pra ser campeão, a gente não entra numa equipe pra começar, terminar a equipe, sair como papel de cada um, como cidadão, como um, respeitando cada adversário, e mais uma vez, né, é o louco pela frente, né, mas que... Mas tem visão. Pelo amor, veja, eu sou aquele repórter, a fã do canto, hoje ele funciona, tem recorde. Não é revanche. Tem prima de revanche. Não vou usar a palavra certa, é desejo de ganhar. Ah, aí vamos fazer o seguinte, mas tem muita gente lá no Yarapirá que assistiram, agora acompanhando, e também muita gente, mas nós agora acompanhando. A revanche tá marcada, né, a revanche só vai mudar em cidade. Não vai vir cair com a Joaquim Noro, nem o Palmeiras, vai ser empatado. É, vai ser um grande jogão, né. É, assim, a gente sabe que são duas equipes que vem com um trabalho muito forte, primavera, como vocês citaram aqui no começo da transvenção, primavera vem se encaixando a cada jogo, a cada campeonato, e vamos enfrentar uma equipe, que é uma equipe que tem um trabalho muito forte, que é a equipe do Alonso, e a gente continua como revanche, como eu falei, a gente não vem aqui no dia 10 pra ser campeão, a gente vem pra jogar futsal, pra ver que a gente gosta, se divertir, né, se for campeão, melhor ainda, né. E no final a gente conversa também. É verdade, é verdade. Eu tô vendo, tá rindo, eu tô fazendo com o que eu acredito que eu me revanche. E assim, mais uma coisa rapidinho, é, quero dedicar essa classificação da gente pra final, pra um atleta da gente, tinha até que o Ninho se deslocar pra um jogo aqui, eu acho que, nós voltamos de final, aí o Vinicius acabou sofrendo um acidente, tá em casa acidentado, mas vai pra você garoto, é nóis, hein, tamo na final. Eu tô acompanhando, rapidinho, eu vou, antes que o Francisco sofreu. Ó, rapaz, fica ali pertinho do centro, vamos, mas abre mais aqui, com o coração do banho. Hoje a senhora conversa, cara, posso fazer uma conversa? Você pode liberar pra tomar um banho que tá cheirando e que sobe-se. Eu só vou te fazer, como é tua mãe que chama em casa? Chama de reizinho. Reizinho, rapaz. E a gente aí, sofreu pra quem? Peraí, peraí. Rei. Como é tua mãe que chama? Reizinho. E teus amigos? Sossego. Ah, peraí, peraí, eu vou, esse é o que eu vou levar aqui na minha, na minha. Sossego. Rapaz, esse nome, bicho. Atrapalhando aqui. É sosseguia, porque sossego é o irmão dele. Tá suspensando hoje. Isso. O sego é o irmão dele. Sossego. Ah, eu entendi o sossego. Rapaz, reizinho. Reizinho e sosseguia. Bicho. Pelo amor de Deus, rapaz. Isso acaba logo porra, acaba narrador, bicho. Não pode. E mais uma vez, cara. Parabéns, parabéns. Parabéns. Obrigado, obrigada. Claro. Parabéns de essa data fraca aí, Vinícius. Pra você tomar final de nós. Vamos lá. Tamo junto. Eu volto agora com o... Aqui o meu dono. Vai fazer aqui a entrega, rapidinho. A entrega... O prêmio melhor goleiro da rodada na 5ª final. O melhor goleiro da rodada na 5ª final. Esse troféu aqui, como o outro, que o time da TV já ganhou alguns, a gente dedica a ele. Isso aqui é o que representa o apoio dos nossos patrocinadores. Quando a gente consegue voltar alguma coisa pra casa, algo que simboliza alguma coisa, a gente dedica a eles que é o pessoal que tá com a gente. Quando a gente tá em competição ou não, a gente tem patrocinadores permanentes, que chegam junto, que ajudam o trabalho do Primavera. Então aqui é pra vocês. Tamo junto, galera. Obrigado.